Tem essa coisa das redes sociais, né? Por exemplo, Felipe Neto, que já criticou tanto o Lula lá no passado, ele hoje é apoiador de Lula e ajuda na comunicação. No entanto, tá ali também pra alfinetar publicamente, né, Lula. Ele recentemente, quando Lula foi falar sobre os jogos, os games, falando que os games eram os responsáveis pela violência dos jovens, ele falou uma bobagem o que ele tá falando, um absurdo o que ele tá falando, mas um erro grotesco de comunicação de Lula. Isso um apoiador de Lula nas redes sociais, ele que tem milhões de seguidores. Como é que o senhor avalia a comunicação de Lula? Ele tá errando muito, mais do que ele errava antes? Quer dizer, tem prejudicado o governo? Eu acho que sim. Isso tem que ver, Fabiola, com isso que eu tava dizendo antes, da dificuldade do início de governo. É muito bate-cabeça, é muito bagunçado, até que as coisas vão se ajeitando, sabe? Em que a correlação de forças vai se estabelecendo e tal. Demora um pouco. E a impressão que dá é que o Lula tá sendo puxado pra vários lados, como é qualquer presidente, como ele mesmo já foi, mas ele não tá sabendo tirar a linha justa desse... Porque é normal que um presidente seja puxado pra vários lados ao mesmo tempo. E a qualidade da liderança tá em saber encontrar o vetor certo de todas essas forças que tão puxando e empurrando pra lugares diferentes. Então, assim, sobre o conflito na Ucrânia, a guerra na Ucrânia, me perdoem, não foi bem. Sobre a taxação de até 50 dólares, não foi bem. Sobre as escolas, demorou pra se manifestar, demorou pra agir, e quando agiu, falou algo que não deveria ter falado, que era a questão dos games, certo? Então, assim, a impressão que dá é que tem muita gente dando palpite, em sentidos muito diferentes, e que o Lula ainda não acertou o caminho, que é o caminho que ele normalmente teria. Porque a gente tem que, do ponto de vista da personalidade, a gente tem que lembrar que o Lula é um líder sindical. E desde o Sindicato dos Metalúrgicos, o que o Lula faz é sempre ter ao seu lado pessoas que têm posições diferentes. E ele sempre foi alguém que estimulou a diferença, não é alguém que quer que todo mundo pense igual. Ele estimula a diferença, que é pra ele poder arbitrar, certo? E é isso que normalmente um presidente faz. Muitos presidentes não querem diferença perto deles, querem só que as pessoas concordem e digam uma coisa que é o que o próprio presidente está pensando. Então, o Lula não é assim. Ele é uma grande liderança. Então, eu acho que as diferenças estão colocadas, mas elas são muito mais diferentes do que no passado. Quer dizer, as opiniões das pessoas são muito mais... A gama de opiniões é muito diferente. E o vetor o Lula ainda não encontrou. Sabe, a maneira de traduzir esses vetores todos para a comunicação com as pessoas. Ele não conseguiu ainda. O que tem que ver, Fabiola, com a pesquisa, certo? Que você mencionou. Sim. Porque já tem algum tempo que presidentes não conseguem mais as avaliações do passado, né? Em que saem com 60% de aprovação e buscam chegar no 80%. Quando cai, cai até 50%, etc. Isso já era. Faz 10 anos que não é assim. Então, vamos lá.